De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, são registrados 34 mil casos de intoxicação por uso indevido de remédios todos os anos aqui no Brasil. E uma média de 91 mortes. Mas mesmo assim, não é difícil entrar na farmácia e ver pessoas literalmente fazendo compras, escolhendo cartelas e mais cartelas sem nenhuma recomendação médica. E os problemas podem variar desde reações alérgicas, tonturas, enjoos, causar dependência física ou psicológica e até anular o efeito do medicamento. Bom pessoal, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu recebo aqui hoje no estúdio a farmacêutica Marcele Balgarten. Seja bem-vinda, muito obrigada pela participação. O Brasil é um dos países que mais se automedica, né Marcele? É, entre os cinco países que mais consomem medicamentos no mundo. Olha. Aqui simplesmente vende-se mais medicamento do que pão. Mais medicamento do que pão. Sim, para cada cerca de 3 mil habitantes a gente tem uma farmácia. É mais do que o dobro permitido pela OMS. Tá, e as pessoas ficam tão doentes para isso? Nem sempre. Às vezes tem aquele costume de, ai, deu aquela dor de cabeça básica, vai na farmácia. Ou é só o fato de ter aquele estoque, aquela farmacinha em casa. Pois é. E os riscos dessa automedicação? Quais são, Marcele? A gente tem vários riscos. O risco de estar misturando medicamentos, anulando a ação e potencializando a ação de outros. Tem a consequência de tu ter alguma doença crônica e já tá fazendo, e fazer uso de algum medicamento que possa ocorrer alguma intoxicação. É, como eu posso explicar? Vou dar um exemplo bem comum, tá? Adigoxina. Esse aqui é um medicamento cardiotônico. É pra quem tem insuficiência cardíaca. Eu posso tomar esse daqui conforme o médico me prescreveu. Mas tem situações que pessoas que se automedicam, acham que ele não tá mais fazendo defeito e dobram a dosagem dele, por exemplo. Ele seria pra quê esse remédio? Esse é pra aumentar a força cardíaca, pra quem tem insuficiência cardíaca. Tá, e daí o pessoal acha que um não adianta e vai tomar dois, é isso? Mas esse medicamento é bem atípico, por quê? A dose terapêutica dele é bem próxima da dose toxicológica. Então tu tem que seguir sim o prescrito pelo médico. Não achar ele não me faz mais efeito e tomar dois. Porque a intoxicação dele fica muito próxima da dose terapêutica. E quando se fala em intoxicação, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer riscos de levar até óbito. Situações desse gênero. Tá, e intoxica o quê também? Depois, além, antes do óbito, né? O fígado. O fígado pode causar úlcera. Pode afetar o estômago. Aí o fígado é um dos mais acometidos, tá? Porque a maioria deles sofre absorção, vai passando absorvido no estômago. Mas tem que ter aquela biodisponibilidade no fígado. O fígado é um dos maiores acometidos. Tem pessoas que fazem esse negócio aí que você falou desse medicamento. Tem muita gente que faz isso com um remédio de dor de cabeça. Ah, vou tomar um remédio de dor de cabeça, um paracetamol. Só que um não me faz mais efeito. Vou tomar dois. Gente, tem pessoas que falam o seguinte. Eu vou tomar um remédio pra dor de cabeça pra prevenir. Eu já escutei, tá? Eu vou prevenir a dor de cabeça. É o caso do paracetamol. Paracetamol, a dose indicada é quatro vezes ao dia. Tomar de seis em seis horas. Mas, como você falou, tem gente que acha que não adianta mais já tomar dois de uma vez. Esse é o medicamento, no caso do paracetamol, paracetamol e tilenol com o maior nível de hepatotoxicidade, que é toxicidade no fígado. Ele pode lesionar o fígado e até levar à morte. Que seria um tilenolzinho. A pessoa toma um tilenolzinho e acha que tá tudo certo. Exatamente. Dobrar a dosagem diária, tomar por vários dias, de cinco a dez dias, isso vai lesionando o teu fígado e podendo levar até a óbito. Tá. E às vezes, assim, ó. Um não fez efeito, eu vou pra outro. Naquele não fez efeito, eu vou pra outro e vai tomando um atrás do outro. Esse é o caso da ação que dá essa toxicidade no fígado. Tem pessoas que já aconteceram de ir a óbito por essa intoxicação com paracetamol. Aham. Aí, outra coisa também, as pessoas muitas vezes tomam pra dormir um relaxante muscular. Vou tomar um relaxante muscular pra ficar calminha, vou dormir melhor. Isso também pode dar problema, Marcelina? Assim, ó, problema não pode dar. Tu vai te relaxar, com certeza. Tu vai dormir muito bem. Mas é uma coisa que deve ser feito um uso frequente, tá? Porque quando tu precisar dele, aquela história de que quando mais toma vai... Teu corpo vai criando adaptabilidade àquele medicamento. Se tu precisa hoje de uma dose de 100 miligramas, amanhã tu vai precisar de 200. E assim por diante. Vai ter uma hora que o teu corpo não vai mais precisar, não vai mais... Vai precisar de muito mais. Ele não vai absorver a... Vai precisar de muito mais pra fazer aquele efeito inicial, sabe? Entendi, entendi. Pode dar alergia e a gente nem saber, Marceli? Olha, às vezes uma reação alérgica, ela se manifesta por manchas na pele, por falta de ar. Vindo de remédio? Pode sim, de falta de ar. Quando tu faz essa mistura, tu toma um... Faz um... Toma um conjunto muito grande de medicamentos. É um coquetel? Aham. Mas muitas pessoas acabam mascarando quando tomam... Ah, tô com uma alergiazinha. Vai lá na farmácia e compra um medicamento pra alergia. Tu acaba mascarando. Essa é uma situação também bem comum. A falta... A automedicação, às vezes, tu acaba mascarando alguma doença. De outras doenças. Então, quer dizer, tu mascarra o sintoma de uma doença que, na verdade, o médico não conseguiria nem diagnosticar porque você já tomou o remédio antes. Às vezes, tudo isso que precisaria ser investigado, às vezes, uma dor de cabeça forte. Nossa, eu tenho uma enxaqueca violenta. Sempre, sempre, sempre. Aí, tu pensa, ai, vão na farmácia tomar uma neosaldina. Não adianta mais. Aí, compra outros medicamentos. A gente tem uma gama muito completa na farmácia de remédios pra enxaqueca. E vai tomando. Aí, vamos apelar, né? Vai que eu tô com um tumor. Eu não sei. Eu fico sempre mascarando. Mascarando uma hora, claro, tu vai acabar descobrindo. Mas até lá, tu ficou mascarando que podia ter se tratado lá no início. E que daí podia ser curado, que depois, talvez, nem tenha mais cura, né? Exatamente. Olha só que importante falar disso. Uma outra situação é o fato da mistura, da combinação perigosa. Vamos falar disso, né? Primeiro, assim, de medicamento com medicamento. Sim. E outra, com álcool também. Ah, voltando ao paracetamol. Esse é o típico, né? Todo mundo tem em casa pra dor de cabeça, pra cólica, pro neném. Aqueles que bebem um monte no final de semana, vão pra festa, vão pra ressaca. Aí que tá o perigo. Porque o álcool em mistura com paracetamol, com tinenol, que é a mesma composição, é extremamente perigoso. Porque o álcool com paracetamol aumenta a toxicidade no fígado. Porque, como a gente já sabe, o álcool, ele é tóxico pro fígado. Causa cirrose, hepática, entre outros problemas. O paracetamol em doses muito altas também afeta o fígado. E juntando um com o outro, é potencializado esse efeito. Aí o grau de lesão é muito maior. Podendo até chegar uma cirrose hepática. Então o problema é no fígado? No fígado.